Pessoal, queria deixar registrado isso aqui que a gente encontrou, eu posso até estar enganado, mas eu acredito muito piamente que isso aqui era onde o homem pré-histórico afiava suas ferramentas, tá? É, tá muito desgastado, com certeza foi feito pelo homem, tá? Essas marcas aí na pedra, achei outros vestígios aqui também. E tá muito evidente pra mim que isso aí foi usado pra afiar aí os materiais deles aí, os utensílios deles de caça e tal. Fica aí o registro aí.